Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Pra quem me acompanha, já sabe que de vez em quando eu venho fazer aqui umas resenhas de livros pra vocês. E acho que foi semana passada ou retrasada, eu já trouxe duas resenhas de livros lá da GG Brasil, que eles sempre estão me enviando livros, eles são parceiros aqui do canal, e tudo que é livro referente a moda, artesanato, eles sempre lançam alguma coisa, eles me enviam pra mim tá mostrando aqui pra vocês. E chegou pra mim, chegou e eu já vim gravar o vídeo. Meninas, esse livro aqui, todas vocês, aí as crocheteiras de plantão aí, vão ter que ter esse livro, é maravilhoso. Vou falar só um pouquinho aqui da GG Brasil pra vocês, tá? Então, é uma editora de livros e eles têm vários livros, tá? Não é só de moda e artesanato. Então, eu vou deixar o link do site deles aqui, porque tem muitas outras opções de livro lá. Então, pra quem não é dessas áreas e gosta de comprar livro, vale a pena dar uma conferida. Eles sempre estão com promoções. Se eu não me engano, acho que todo dia 10 eles colocam livros em promoções. Então, dá uma conferidinha. Segue eles no Facebook, no Instagram, que lá eles sempre estão postando tudo que é novidade, lançamento e promoção, né? Porque a gente gosta de promoção. Então, segue eles. Eu vou deixar todos os links. Eles também agora têm canal no YouTube. Então, eles estão sempre postando lá coisas, livros, resenhas, falando um pouquinho dos livros, mostrando. Então, eu vou deixar todos os links da GG Brasil aqui pra vocês acompanharem eles. e vocês ficarem por dentro de todas as novidades, lançamentos e promoções. E agora, eu vou mostrar aqui pra vocês o livro que eu recebi, meninas. Não é, na verdade, não é um livro. É um sketchbook de crochê. Ele é show. Meninas, então, chegou aqui. Eu vou tirar do zoom pra conseguir mostrar pra vocês. Olha esse material. Eu amo coisas desses materiais aqui mais recicláveis. Ele tem a capa dura, mas, ó. É tudo material meio que reciclado, sabe? Olha isso. Ele é grosso, tá vendo? Ele é metade de um a quatro, tá? E aí, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse caderno aqui de anotações de crochê, né? Porque, na verdade, ele é um caderno. Então, tem mais um pouquinho aqui falando. É só você colocar um pause aí, tá? E aqui, ele é pra você fazer os seus próprios... Pra você fazer as suas próprias criações de crochê. Olha isso. Tá tudo em branco. Você que vai fazer. Eu fiz aqui um desenho pra mostrar pra vocês, tá? Eu só fiz aqui o meu nome. Só pra mostrar pra vocês como é, tá vendo? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que eu fiz tudo xizinho? Aqui no final, ele ensina, olha. Ó. Então, aqui vem falando, ó. A bolinha, ponto corrente. Xizinho é o ponto baixo. E vem ensinando como fazer. Aí, nós temos aqui também, olha. Ó. Ele vem ensinando como fazer todos os pontos. Você vira. Aí, ele tem aqui, olha. O ponto alto, como é, tá vendo? Pra você desenhar quando você for fazer, né? E aí, aqui tem, olha. O quadrado fechado e o quadrado aberto. O quadrado aberto é ponto alto, correntinha, ponto alto. O quadrado fechado são três pontos altos, tá vendo? Então, quando você desenha assim, ó. E aqui, ele vem ensinando a fazer os pontos, ó. Tá vendo, ó? Ponto alto, três pontos altos, ó. Ele ensina a fazer tudo. E aí, aqui, você que vai criar os seus desenhos. Olha, aqui na capa ele já tem, tá vendo? Ó, cerejinha. E é você que vai criar. Então, a gente tem, olha. No quadriculado. E tem esse daqui, que é o hexagonal. Eu não desenhei nada aqui, tá? Eu só desenhei aqui um jose, pra vocês verem. É muito simples. E vocês têm espaço aí pra fazer muita coisa de criação. É muito bacana. Gente, eu adorei esse sketchbook aqui de crochê, tá? Pra quem gosta aí de crochê e quer fazer aí as suas próprias criações, aí, esse livro facilita muito, tá? Porque você só vai fazendo lá os seus pontos. Ponto alto, ponto correntinha, ponto baixo. Então, você vai fazendo assim, vai anotando lá o que você quer fazer. E fica muito simples na hora de você fazer o seu crochê, tá? Eu vou fazer mais desenhos aqui e eu trago pra vocês, pra vocês verem. Mas, eu achei muito bacana. Eu já vim gravar o vídeo mostrando pra vocês como funciona esse sketchbook aqui, tá? É lá da GG Brasil. E, assim, eu vou fazer mais desenhos e aí eu posto lá no Instagram pra vocês. Pra vocês verem como que está ficando o meu caderno de crochê. Meninas, eu adorei. Eu já sabia, eu já tinha entrado em contato com o pessoal da GG Brasil. E eles estavam esperando chegar. Então, já chegou e o preço dele tá super em conta, tá? É lançamento e o precinho dele tá super em conta. Tá menos de 50 reais. Então, entra lá no site deles, já aproveita, tá? Porque como é lançamento, sabe? Sai tudo, né? Então, já entra lá no site deles pra adquirir o seu. E me falem aqui embaixo o que vocês acham desse livro aí, desse sketchbook. Onde a gente pode fazer as nossas próprias criações aí de crochê. Eu adorei, achei muito bacana a ideia. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma dica aí de livro que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto. E eu espero que vocês tenham gostado.